Oi, eu sou a Jerusa e já estou com vocês para iniciar uma receita bem prática mesmo. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo sem fermento. Aqui eu vou colocar o vinagre branco, 3 colheres de suco e aqui eu tenho óleo, 30 ml de óleo. Uma colher de chá de sal. Agora eu vou misturar bem assim com as mãos. Misturei bem assim ó, ficou dessa forma. É uma receita de um salgadinho recheado. Aqui agora eu tenho água morna. Eu vou colocando essa água aos poucos. Essa água que vai dar o ponto nessa massa desse salgadinho. É importante você colocar essa água morna aos poucos. Porque dependendo da farinha de trigo, pode ser que vá mais ou menos água. Colocando mais um pouquinho. Aqui eu usei 100 ml de água morna e a massa você observa que ela fica dessa forma aqui. Mas eu ainda vou amassar bem essa massa para deixar lisinha. Perceba que ela está ainda um pouco pegajosa. Mas é desse jeito mesmo que eu tenho que deixar. Porque eu vou usar farinha de trigo aqui na bancada. Ela não pode ficar muito seca. E ainda vou fazer isso. Está vendo? E dar uma amassada. Deixar essa massa bem lisinha. Para a gente fazer salgadinhos recheados. Vamos fazendo isso. E jogando um pouco de farinha de trigo. Mas não pode ser exagerada. A massa não ficar ressecada. Somente para a gente fazer esse trabalho aqui. E a massa não grudar na bancada. Ela já não está grudando mais. Está vendo? Pronto. A massa fica desse jeito aqui. Olha que massa. Bem levinha. Como a gente vai abrir ela sempre com farinha de trigo. É importante que ela fique nessa consistência. Não pode ficar muito seca. Nós vamos abrir essa massa sempre usando farinha de trigo. Pronto. Essa massa aqui. Eu vou abrir essa massa. Mas vou deixá-la um pouco alta. Vou dar só uma curinha de trigo aqui. Só para facilitar. Abrir ela assim. Não vou expandir muito a massa não. Pronto. Somente isso. Essa altura aqui. Está ótimo. Só tipo uma baixadinha na massa, na verdade. Aqui eu tenho esse cortador de massa. Se você não tiver esse cortador, você pode cortar com a mão mesmo. No caso não precisaria nem abrir assim. Você já deixava a bola mesmo e ia cortando. Fazendo as bolinhas. Esse daqui eu faço assim. Já tenho aqui já uma medida de massa. Pertinho para eu. Só faço isso aqui. Deixar bem embaixo. Já deixo essas massinhas assim. Vou reservando aqui. Só fazendo assim. Praticamente já sai pronto aqui a bolinha. Fecho assim. E vou fazendo assim. Pronto. Vou fazer assim em todas e já venho com vocês. Pronto. Aqui eu já vou. Rechear. Aqui eu tenho queijo. Mussarela. Cortado em cubinhos. Agora eu pego essas bolinhas. Faço assim ó. Coloco o queijo aqui. Isso é opcional. Recheio. Você pode rechear o que você quiser. Vou fechando assim. Bem fechadinho. É importante fechar bem. Também não deixará nessa bolinha. Também não deixará nessa bolinha. Eu faço assim ó. Pronto. E vou reservando aqui. Pego novamente. Quadradinho de queijo. Esparela. Coloco assim ó. Só aperto. Venho fechando. Pelo ar. Coloco aqui ó. Fecho bem fechadinho. Entro abaixo assim. Uma roladinho. Pronto. Já tá aqui o salgadinho recheado. Preparadinho. Vou fazendo assim todos. Pronto. Já rechei todas as bolinhas. Esses salgadinhos. Agora eu vou fritar. E é importante não colocar no óleo muito quente. Vou se colocando assim. Pronto. Pronto. Agora já tô deixando o fogo. A chama aqui no baixo. E a gente vai controlando aqui. Porque não pode ficar crua a massa. Tem que ficar bem fritinho. Por dentro e por fora. Já tá começando a dourar. Olha só que lindo que fica. Gente é uma delícia esse salgadinho. Recheado. Pronto. Já tá quase no ponto. Pronto. Já está prontinho. Olha só que lindo. Bonito. Perfeito. Já estão prontinhos aqui. E salgadinhos recheados. Gente. Olha pra isso aqui ó. Micro câncer. Gente. Acabou de fritar agora. Aí esses salgadinhos são pra comer assim mesmo. Vamos ver se eu quebro um aqui. Eita. Pra isso. Delicioso. Delicioso né Antônio. Então agora nós vamos experimentar essa delícia gente. Tenho certeza que vocês nunca fizeram um salgado desse. com a massa desse salgadinho. A gente fez um salgadinho recheado. below. Mas eu falei. A massa desse salgadinho. Gostoso né Antônio? Hum. Gente é muito bom. Aquela crocância por fora. delicioso então é isso e se você gostou dessa receita, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias curta, comente que é importante, compartilhe com seus amigos e familiares Antônia, vamos dar tchau porque tá muito gostoso a gente vai fazer mais isso aqui encontro vocês no próximo vídeo, se Deus quiser